A modernidade empurrou a humanidade para imensas crises. A crise socioeconômica em que o modelo faz com que as pessoas sejam cada vez mais empobrecidas, os pobres, mas cada vez mais enriquecidas, os já ricos. A crise hídrica com excesso ou falta de água nas mais diversas circunstâncias. A crise ambiental com a emergência climática, gerando imenso sofrimento para as populações nas áreas urbanas e também nas áreas rurais. Enfim, as crises que precisam ser enfrentadas com coragem. A crise da urbanização. Como podemos continuar construindo cidades da maneira como elas estão sendo feitas? Está na hora do Ministério da Cidade, junto com o Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério da Fazenda, chamar todos os ministérios liderados no gabinete do Presidente da República para conversar sobre o futuro da maior parte da população, porque mais de 80% da população brasileira vive nas cidades. Então, chamar o BR Cidades, as universidades, através dos seus docentes que trabalham com o planejamento urbano, para nós pensarmos coletivamente, conjuntamente, estabelecermos um pacto que mude o modelo econômico, ambiental e, consequentemente, com repercussões sociais. O projeto de humanidade tem que ser construído aproveitando a fase em que as nossas cidades, quando têm excesso de água, ficam submersas em função das inundações terríveis. Está na hora do Brasil criar juízo da Presidência da República, junto com seus ministérios, adotarem as providências que são necessárias para pensarmos e construirmos um país que seja melhor para todos.